Música Vai! Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé dobrou. Vai! Vai! Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé dobrou. Vai! Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé dobrou. Só, xica a outra, xica o outro pé. Isso, vai! Vai! Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé dobrou. Vai! Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé dobrou. Esse pé, não, o outro, tia, tem esse aqui, ó. Esse aqui, tia. Ela não, ela, então tem que dobrar, Valentina, dó. Lé com lé, cré, vai, xica, só põe no que tá esticado. Lé com lé, cré com, só não tá esticado, só que não tá esticado, até, ó. Vai! Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé dobrou. Quem dobrou, não pode esticar de novo, tá? Senão vai sair da brincadeira. Quem já dobrou, fica dobrado. Vai! Lé com lé, cré com cré, cada... Já, já foi. Cada um com seu chulé dobrou. É da Valentina. É da Valentina. Dobrou, Valentina, o seu. Vai! Vai! Lé com lé, cré com cré, cré, cada um com seu chulé dobrou, bela. Pera aí, deixa um pouquinho. Gabriel já tá... Os dois esticados, Gabriel? Os dois dobrados? Já dobrou os dois? Falta qual? Falta um? Então estica a perna. Aqui falta, tem que esticar. Qual que já dobrou o seu pé? Não dobrou nenhum? Então tem que deixar esticado. Vai, Téu. Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé. Quem já dobrou os dois? Já dobrou os dois? Você dobrou os dois? Pode ir pra cadeirinha, quem já dobrou os dois? Quem mais já dobrou os dois? Já, Marina? Pode ir pra cadeirinha. Então vai! Vai, Téu, continua. Lé com lé, cré com cré. Cada um com seu chulé dobrou a linha. Vai! Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé dobrou. Pode sentar, Sofia. Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé dobrou, Laura. Não volta o que dobrou. Só bate no que tá esticado, viu, Téu? Então vai! Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé dobrou a linha. Lé! Lé! Aqui, ó, na da Aline. Bate na da Aline. Lé, pode sentar a Aline na cadeirinha. Estica a perna, quem tá com o pé esticado. Vai, Téu, continua. Lé com lé. Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé. Sentou, Tito. Vai, vai. Tá acabando. Lé com lé, esse dobrado. Lé, cada um com seu chulé. Chulé. Lé. Pode sentar, Alexandre. Vai, tá terminando. Falta quatro, hein? Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé. Lé. Pode sentar, Laura. Estica a perna, chega mais perto os pezinhos pro Téu. Chega mais perto os pezinhos pro Téu bater. Vai, Téu, falta três, hein? Não, esse aí tá dobrado, Téu. Vai, Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé. Tô boa, Gabriel, sentou. Falta dois. Ai, tá acabando. Lé com lé, cré com cré, cada um com seu chulé. Dobrou. Aline ganhou. Olá, amiguinhos. Clique nos outros vídeos pra vocês assistirem. São vídeos super legais. Tchau, tchau.